Fala galera, mais um vídeo pro canal. Agora é um vídeo um pouco diferente, vai ser um vlog. Vai ser o TED 12, então vai ser um vídeo muito alerta. E vamos nessa. Até mesmo o meu gato. Não aparece ele, porque ele é escuro. Mostra a luz, Bruno. Mostra a luz. Mostra a luz. Isso, é o pai. Acabou de dar luz. Nossa, isso é porra. É um pouco estranho, porque os dois são irmãos. Não tem que nascer. É, eu não sei falar direito, mas vamos nessa. Aqui, olha. Pode ser. Mano, você tá de brincadeira comigo, né? Tá, vamos nessa. Mostra aqui, Bruno. Mostra. Aqui temos uma... É minha amiga. Tem vídeos. Para, Bruno, de me olhar com essa cara. Para, por isso. Quanto é essa parte? Mas não vou cortar, não. Vou colocar tudo assim. Aqui, olha. E daqui é o... 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 O azinho do pão. E esse tudo na minha. Só nasceu. Nasceu hoje, né? Foi difícil. E até mesmo. Então, é só isso, galera. É isso que eu quis mostrar. Eu não tô postando vídeo, porque... Tá... Tá editando ainda, mano. Quero colocar mais graça. Aqueles vídeos caíram. E falem. E falem. E falem. E falem.